Porto Feliz, dia 22 de setembro de 2024. Um lugar gigantesco, olha só a pipa parada aí. Muitas equipes, muita gente, muita diversão. Dia de sol, de calor, dia bem gostoso. Tena que não teve tanto vento assim, mas no geral deu pra se divertir, deu pra as pessoas curtirem bastante. Eu chefei bastante pipa e vou deixar no vídeo aí pra vocês algumas pipas chepadas, outras aparadas. E olha só como o lugar é lindo. Se você é de outra região de São Paulo e não conhece ainda, no próximo festival venha conhecer, vai valer muito a pena. Um lugar muito bom pra gente brincar e se divertir. Pra amanhã tem festival em Porto Feliz e o nosso preparativo começa carimbando as pipas. Eu vou mostrar os carimbos, deixa eu mostrar o carimbo. O carimbo que é da equipe e o carimbo da nossa página aqui, ó. Pipas e diversão. Os meus auxiliares aqui vão ajudar a carimbar. Pera aí, espera só um pouquinho. Eles vão carimbar e vão fazer todo o processo pra gente nesse monte de pipa. Tá pegando tanto de pipa que você tem que carimbar hoje. Aí agora a Ana vai carimbar da mostradinho. Vai, carimba aí. Ó, e o Lido, pipa e diversão. Aí, pronto. Muita hora da manhã. Carro preparado, já tá aqui os pipa, churrasqueira, garrafa d'água, louvor, mesa. Agora é só partir pra Porto Feliz. Pipa, muito pipa. E se divertir, a barraca tá aqui em cima. O pessoal já tá esperando pra gente se encontrar. Aquela passadinha rápida pela placa da cidade, chegada de Porto Feliz. Que coisa linda de ver. Aqui já é a estradinha de Sinal. Aqui chega o Parquê, entra por aí. Olha só. O caminho vem do mundo. Tão de uns 5 km pra chegar até lá. Tem uma paladinha pra gente ver no caminho, olha como que tá. Pra verem como é que tava o dia, ó. Que delícia. O Lido tá lá em cima. Olha a linha que tá lá em cima. E logo na sequência, a gente já vai ter aqui, ó. O sol nascendo, olha que linda essa cena do sol. O salão começou a acontecer. Já tem uns pipa no alto. Galera dos dois lados. Galera, vocês já viram isso aí alguma vez, ó. Olha lá. O drone levando pipa, você viu isso? Levou todos. Olha lá, dois pipa. Levando dois pipa o drone. Não sei se vocês já viram isso aí como é, hein. Olha lá, parece que lá o vento tá forte pra pôr. Você tá maluco. Aqui tudo preparado. Já aí, Gordão. Preparado, Gordão? Tudo preparado pra poder começar a brincadeira. Olha a barraca montada. Olha aí, ó. Olha os projetinhos. Mostra o projetinho aqui da churrasqueira. Olha que top. Pipinha do São Paulo. E aí, Kip? Mostra, olha. Como é que tá aqui, ó. Olha o céu. Não é nem nove horas da manhã. Isso aí já tá lotado, olha lá, ó. Já tá um pouco. Top demais. Aqui tá. Primeiro pipa do dia, olha lá. Tem que trazer, ó. Pela linha. Tá parado. Tá vindo aqui, ó. Vamos ver se... Aqui por cima, ó. Segundo pipa do dia. Tá trazendo aqui, ó. Parado, ó. E olha que eu não tô nem na cheia. Porque a gente tá aqui pra cá também. Tá igual todo mundo. Olha aí, ó. Tamo trazendo. Mais um pipa aqui. Vamos ver de onde. Vamos ver. Pipa aqui do... Supremo Arte. Vamos pro próximo. Frente e choro, Zéio. É aqui, ó. Só que o pessoal do pipa voado aqui, eles estão perdendo um pipa atrás do outro. É. Todo desesperado. Aqui, ó. A equipe trabalhando. Aqui, ó. A equipe... Pinta, como é que é? Linha... Linha frouxa. Linha frouxa. É bem... Opa, é bem a cara deles mesmo, porque eu tô vendo aqui. Só perdendo. Só chepando. E o festival tá bonito. Tem uns aqui. Aí, ó. Tem nada disso. Você deve ter confiado. Vou ver os pipa do pipa voado, ó. Mais um festival. Olha os estrelas. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai chepar, vai chepar, vai chepar. É, pô. Olha lá, olha lá. Olha lá o que aconteceu lá, capé. Olha lá, olha a treta. Cai, 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 hein, cara. Não vai pegar, vai. Não tá mudando na linha do cara. Ela cortou o cara ainda, ó. Meu Deus, que treta. Aqui, ó. Essas pipa aqui eu ganhei do pipa voado. Aqui, ó. A dona da patroa, ela que faz os pipa, ó. Fala um pouco desse pipa pra nós. Ah, esse daqui foi o Cris. Aqui embaixo eu já coloco o nome do pipa voado. Tá aqui, ó. Tá registrado, ó. Aí. Então, se você vier nos festival ou quiser pipa pro festival, se chama na rede social, que eles estão ativos. Esse barãozinho. Esse barãozinho tá bonito demais. Isso aqui é pipa de parede. Isso não dá pra perder, não. E aqui, ó. O patrão tá aqui, ó. Olha isso aqui. Tem essa aqui também, ó. Olha isso aqui, pipa top. Isso é bonito, hein. Olha lá, picaram de novo, ó. Que linha que usa? 4.4? Essa é 4.4. O problema é enxergar as pipas no alto, né? É. Tem um vídeo dela. Ela tem que postar lá, mas já fez um vídeo nervinho dela. E quanto tá saindo um pipa desse aí? Aqui tá saindo na faixa de 30 reais. 30 reais? De jogo. De metro, bambu, bambu. E nem comenta. Pega lá, pega o cara ali, ó. Então, fechou. Se tiver uma ideia, faz uma proporçãozinha. Pronto, fechou a pessoa de pipa. Então, procura pipa voada que tá à disposição. Manda pra qualquer lugar. Olha aqui, ó. Isso aqui é o primeiro pipa que ela fez. Ela fica. Esse é o orgulho da casa. Esse é. Haja paciência, né, pra fazer. Tem que ter tempo de paciência pra fazer, né? Tem que gostar, né? Tem que muito tempo. Aqui é a rua onde tá tendo o festival. Olha o tanto de gente aqui, ó. Top demais, ó. Tem muita gente aqui hoje, ó. Quem quer se divertir, quer brincar, aqui é o lugar. Sol, calor e muita diversão. Aqui, ó. Demorou, mas eu consegui chepar o pipa. Só com um aqui, ó. Se eu nasceu, tá na minha mão. Aqui, aqui. Vou baixar na frente onde quer. Top demais, hein? Finalizando o dia hoje. Não deu bom, não tem vento. A equipe chateada. Mas todo mundo brincou, divertiu. Barraca desmontada. O importante é que a gente tá deixando o lugar limpo. Sem bagunça, sem sujeira. Recomendo a todos vocês, ó. Fez, juntou sujeira, coloca na sacolinha. Leva embora, não polui o lugar onde a gente vai. Pra gente manter esse aqui e poder ter sempre lugar à disposição pra brincar. O pessoal acaba bagunçando e a gente acaba perdendo o direito de brincar por bobagem. Falou? Olha lá o pessoal trabalhando. Até mais. Abraço. Abraço. Obrigado.